Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Agora em Negras, já funcionando a Borracharia Bom Preço Onde você encontra o melhor preço da região, isso mesmo Borracharia Bom Preço, já funcionando em Negras Onde você pode remendar o pneu da sua moto, do seu carro e da sua bicicleta Olha, também fazemos trocas de óleo, de carro e moto Na Borracharia Bom Preço, localizada perto da reciclagem de Mané, filho de Dona Carminha Aqui em Negras, na antiga casa de Cássia Borracharia Bom Preço, trabalhamos de domingo a domingo Das 6 horas da manhã até as 7 e meia da noite Borracharia Bom Preço, em Negras Já estamos funcionando! E qualquer mil que você me dá é mais